Você compra um agrião lindíssimo desse aqui. Colocou na geladeira, no dia seguinte já tá murcho. E o que eu vou ensinar a vocês? Eu vou ensinar a técnica que eu uso e que dá super certo em casa. Vai durar uma semana. Quer aprender? Então vem comigo. Dicas de cozinha na prática. E aí, galera, tudo jóia? Prontos pra mais uma dica de cozinha do Mr. Cats? Então vem comigo. Você compra um agrião lindíssimo desse aqui. Colocou na geladeira, no dia seguinte já tá murcho. E o que eu vou ensinar a vocês? Eu vou ensinar a técnica que eu uso e que dá super certo em casa. Vai durar uma semana. A gente começa com uma lavagem física. Pegar as folhas que você vai consumir e passar bastante água. Eu já vou colocando de molho na bacia com água e vinagre pra esterilizar. Essa lavagem aqui é importante porque os resíduos maiores, como terrinha, lesminha, elas já caem tudo aqui. O que eu falo pra você deixar com água aqui? Porque quando você faz assim, ó, tá vendo? Já sai um excesso de sujeira. Aí depois você vem aqui e você tira qualquer resíduo de ficar. Você tá olhando pra ver se não veio nenhuma erva daninha no meio do agrião. Eu já vi gente se intoxicando, comendo uma salada e tinha uma erva daninha no meio. Por quê? Porque quem lavou não se atentou a isso. Vale a responsabilidade. Olha o que eu falei pra vocês em relação a... No maço de agrião que eu comprei, veio uma planta. Pode ser uma erva daninha? Pode, eu não sei. Mas vai que isso aqui é venenoso, então eu lavando eu já descartei. Aqui está todo o agrião já lavado com muita água corrente, tá? E está de molho em água com vinagre, pra matar todas as bactérias. Eu tenho que deixar aqui mergulhado por 10 minutos. Estamos drenando o excesso da água aqui. Vamos centrifugar. Agora, eu não costumo colocar um monte. Eu encher isso aqui, ele não vai secar tão bem. E eu quero que ele dure bastante. Tanto mais seco, mais durabilidade o agrião vai ter na geladeira. Aí a gente fecha e centrifuga. O que eu costumo fazer? Na primeira centrifugada, olha o tanto de água. Sai bastante água. E dou mais uma assim de tirada. Sempre. Aí eu vou pegar o saquinho que está pronto e colocar o agrião sequinho aqui. Uma coisa que eu gosto de fazer é, eu vou colocando o agrião aqui dentro. Eu pego uns papéisinhos desse e vou colocando no meio. Porque se no meio tiver alguma umidade, esse papel vai absorver. Um maço de agrião no saquinho acondicionado. Pego um papelzinho e coloco aqui. É daquele nozinho fácil de tirar. Aqui eu tenho o meu agriãozinho. Que vai durar uma semana. Bonitinho, sequinho. Bigadu, beijoca! Se inscreva no meu canal, Mr. Cats Receitas. Curta e compartilhe.